Para comemorar a data, este ano assinalado o sublima Contribuindo por um Cabo Verde vacinado contra a Covid-19, o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde levou um conjunto de atividades ao município de São Miguel, que tiveram como palco o Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta. A iniciativa, que focou na vacinação contra a Covid-19, ajudou esse município do interior de Santiago a vacinar 32 pessoas com a primeira dose e 34 com a segunda dose, aumentando a taxa para 68,3% da população elegível vacinada. Segundo a Autarca, mais do que celebrar esta data, a iniciativa serviu para reforçar a campanha de vacinação contra a Covid-19, tendo informado que o Conselho que dirige já caminha para a meta dos 70% da população elegível vacinada, com pelo menos uma dose. Por sua vez, a coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, que centrou a sua intervenção na pandemia da Covid-19, lembrou que a mesma trouxe outras crises, mormente as alterações climáticas e as desigualdades. O processo de vacinação iniciado em junho, em parceria com vários parceiros internacionais, tem dado um bom combate à pandemia da Covid-19, afirmou Ulisses Correia Silva. No entanto, não obstante o país ter atingido 80% da população elegível vacinada com a primeira dose e 54% com as duas doses completas. Na passada sexta-feira, o governante mostrou-se preocupado com a baixa taxa registrada nos municípios de São Miguel, Tarrafal, Santa Catarina, São Salvador do Mundo, Boa Vista e Mosteiros, na Ilha do Fogo. Tchau, tchau.